Pensa que preguiça é essa, Deus é mais, não tô numa preguiça, ó, o cheio de sair na água. Ave Maria, fui hoje, não que cheguei de serviço, arrumei a casa hoje. Ontem eu fiz a uia, tirei a sobrancelha. Ai! Dizendo eu que iria sair hoje, né? Um amigo meu chamou o Pepe Churrasco hoje. Só que a preguiça aqui da pessoa não tá dando, ele ligou a gorinha, você vem ou não vem? Vem aonde? Bota o dancão de esperar um x-salado que eu pedi, ele tá caindo de sono. Ó, fez a unha bonitinha, tirou a sobrancelha, foi na depilação. Isso é porque ia sair hoje, mas o cansaço não deixa. O cansaço falou mais alto hoje, sabado em casa. É isso que vem! Põe o dancão! E aí